O Festival de Folclore de Vimeoso está de regresso após dois anos de interregno devido à situação pandémica. As tradições são para manter e, como refere o Presidente da Câmara Municipal, António Martins, a realização do evento está muito associada ao esforço do Grupo de Folclore de Vimeoso. É sempre muito importante, por um lado, porque passado dois anos da pandemia, regressamos àquilo que é uma tradição já no nosso Conselho, que é o Festival de Folclore do Conselho de Vimeoso, em que o nosso grupo de folclore tem a total responsabilidade por esta organização. Nós apenas nos associamos logisticamente, mas é importante também, porque estão aqui quatro grupos de quatro regiões diferentes do país, em que nós estabelecemos este intercâmbio cultural, em que permite ao nosso rancho e também a esses territórios e ser o embaixador da nossa tradição e etnografia. E é um dia de festa para o Conselho promovendo aquilo que é mais tradicional, a cultura tradicional, que é o folclore. O festival foi considerado um sucesso não só pela qualidade dos grupos inscritos, mas também pela quantidade de pessoas que saiu às ruas no sentido de assistir ao evento. Segundo a autarca vimeosense, é com grande satisfação que observa a casa cheia. É muito bom, nós estamos no mês de agosto, muita gente a ver, temos aqui muitos imigrantes que vêm também, e também já haviam um bocadinho de saudade de ver o folclore do nosso Conselho e também de outras partes do país, e para nós é uma grande satisfação que tanta gente tenha aderido ao festival. O folclore voltou a Vimeoso e trouxe grupos de toda a parte do país. A vila estava sedenta de festa e aderiu com muito entusiasmo ao 25º Festival de Folclore.